De repente, no começo, algumas pessoas viam a imitação como uma coisa pejorativa. Eu sempre achei o maior barato e uma grande homenagem. No começo, também, os políticos, essa aí foi uma das partes legais. Você é maluco, ele estava fazendo piloto, você me botou ao vivo. Você lembra, você estava fazendo piloto, nós entramos ao vivo. Agora, vem cá, você acabou desenvolvendo com alguns personagens que você imitou uma amizade muito legal. Você acabou mostrando para os caras que era uma forma de homenagear as pessoas, na maioria das vezes. E na outra, era uma crítica até legal, sei lá. Batena, eu acho que a imitação é apenas uma ferramenta. Eu já falei isso em Iveres, eu não considero a imitação o prato principal. Ela é apenas aquilo que conduz. Eu trabalhava na Band, aí tinha você lá. Cara, era muito legal poder brincar com o teu programa. Que é um programa de conteúdo que você infinitas vezes reclamou. Fala, pô, eu não aguento mais falar disso aí e tal. Realmente, é triste ver a realidade violenta que o Brasil tem e você tem que reportar isso. É jornalismo. E o que acontece? Eu me sinto muito feliz em ter a possibilidade de fazer você, de ter feito o Marcelo, de ter feito tanta gente legal. privilégio, privilégio. Mas eu estava vendo aqui agora a imitação, porque passou por uma diferença muito grande. No rádio, você ouvia a voz. As pessoas imitam. É barato. No rádio é barato. Tem alguma coisa, já te perguntei isso. Tem alguma coisa nas cordas vocais ou no sistema de transmissão de voz que te leva a pegar com facilidade, isso deve agir também com base no cérebro. Deve ter alguma coisa diferente que tem mais pessoas com capacidade de imitar alguém com mais facilidade. Agora, quando você foi... Primeiro, eu gostaria de saber, às vezes você pega a voz do cara e consegue fazer a voz do cara muito rapidamente? Isso é uma coisa natural? Vem rápido assim? Ou demora para você pegar o personagem? Não sei. Você, por exemplo, nasceu no carro. Nasceu no carro. Olha que loucura te falar isso. Eu sempre te ouvi muito na Bandeirante de manhã. Eu ia para a Jovem Pan e eu ouvia você. Agostinho! Aí, todo dia eu te ouvia de manhã. Cadê o Rodrigo Baia? Liga lá para o Baia. Liga lá, hein? Liga lá para o Rodrigo Baia. Cadê o Baia do que atender? Liga lá, ô garrafa. Liga lá, meu. Aí, um dia eu comecei a... Dentro do carro sozinho, sem querer, saiu a sua voz. Aí, imediatamente, eu peguei meu celular e comecei a gravar. E fiquei imitando você enlouquecidamente. Para depois ficar ouvindo, porque é uma memorização das cordas vocais. É um processo meio perturbado. Aí, eu fiquei... Não, é uma loucura. Você programa as suas cordas vocais. Você programa as cordas vocais. É muito doido. E isso foi muito divertido. Para dizer, para essa semana... Olha a imagem aqui, é muito louco, cara. Eu gosto muito dessa coisa da... É a segunda parte da pergunta, né? Porque antigamente você fazia isso no rádio. Aí, do rádio, para a TV. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão, Helena. Eu faço tudo da mão, do movimento de um homem. É. Para a TV tem o gestual e a cara do cara. Por exemplo, aí. Isso. O dia que eu vi você com essa máscara aí, eu acreditei. Eu fui... Cacete, sou eu, pô. Entendeu? Era um negócio impressionante. Então, aí passou. Além do processo de memorização das cordas vocais, tem todo um gestual. Tem o que o cara veste. Tem a máscara. Aí é que ficou um barato completo mesmo. De todo mundo, né? As pessoas ficam apaixonadas por isso. Tanto que já estão me tornando a paciência aqui. É a revisão, né? Não, então, estão me tornando a paciência que eles querem que você emite um monte de gente, mas eu queria fazer a entrevista primeiro para mostrar o que o Carioca pensa, o que o Carioca imagina do que vai ser. Já não é nem o futuro, né? É porque a internet hoje... Essas daqui criaram algumas besteiras. Ai, caramba. Eu não estou conseguindo ver isso e me imitar, cara. Porra, é melhor do que eu, cara. Eu não devia ter botado isso aí que me estragou essa entrevista. Mas o lance é o seguinte, hoje ninguém mais vive sem o virtual, né? Ninguém vive se as grandes redes tiveram que partir para o mundo virtual. Porque senão eu desaparecer. Aí é virar... É, porque é onde está o consumo, né? É onde está o consumo. É onde está o consumo. Mas voltando ao que você estava falando sobre a imitação ali no caso, a televisão é isso. A maquiagem, a trucagem. No caso, para fazer você, eu fiquei meses estudando. Eu marco três coisas na pessoa, que são as vias de comunicação. O olhar, a fala e o gesto. Nós nos comunicamos pelo olhar, pela boca, obviamente, e pelos gestos. Então, eu marco essas três posições. Eu pego ali a mão no bolso que você põe, aquela coisa, o ombro mais apertado. É como você... O corpo fala, né? Então, eu marquei a caneta que você fica assim. Então, são detalhes que eu fico juntando para montar. E quando você vê aquilo, você fala, mano, o que é isso? Igual o Jô. Quando eu botei o Jô na TV, a galera... Tinha gente que achava que era o Jô, velho. Assim, que não estava ligado. Pô, eu estou achando que eu sou eu aqui, cara. Eu estou achando que eu sou eu aqui, cara. Eu nunca tinha visto assim, desse jeito assim. Do lado, esse dia que nós entramos. Você tem que dar uns gritos. Vamos assaltar um pouquinho, Valverde. É claro. Como é que é o negócio? O latino! Ih! Ai, que barba, verdade. Então, tá bom, Carioca. Abraço grande. Abraço. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, o Carioca, ele estava ensaiando para entrar no ar. E eu botei o Carioca do estúdio, era um piloto. Pô, ficou muito louco, cara. Quase que a bandeira me mandou embora e botou o Carioca no meu lugar lá. Porque ficou melhor do que eu.